Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Toda moça da cidade já tem medo do Tadeu Ele é um animal mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre de repente entristeceu Ele fez tantas promessas, depois desapareceu Tem que eu avisei pra ela, tem cuidado com o Tadeu Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado prendeu o Tadeu, ele pegou minhas mães Seu delegado vem do Tadeu, ele pegou a minha mãe Segura aí, jovem Toda moça da cidade já tem medo do Tadeu Ele é um animal, mas será que já nasceu? Quem foi na conversa dele, geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre, de repente entristeceu Ele fez tantas promessas, depois desapareceu Bem que eu avisei pra ela, tem cuidado com o Tadeu Seu delegado vem do Tadeu, ele pegou a minha mãe Seu delegado vem do Tadeu, ele pegou a minha mãe Seu delegado vem do Tadeu, ele pegou a minha mãe Seu delegado vem do Tadeu, ele pegou a minha mãe Aí, ah, foi danado Tadeu o cabra risco Tava os dois na esquina Num lava-ferro danado E eu me aproximei Quando eu tava com essa pergunta Aí eu queria fazer Eu não sabia danar, eu não sabia Eu não queria, eu me esqueci Aí eu gritei Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Eu sabia Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Seu delegado que luta deu Ele pegou minha irmã Mas ela confiava tanto no Tadeu